Celebrar a dedicação em ler, estudar e copiar o livro mais lido do mundo? Exatamente! A Bússola de Todo Cristão é também o livro mais importante e que tem a linguagem que conversa com todas as idades. É um instrumento de conhecimento mais rico que existe e aqui no centenário, durante o congresso, os formandos vieram a caráter e, sem dúvida alguma, bem preparados para seguir ensinando as próximas gerações sobre a importância da Bíblia Sagrada. Isso é o amor que nós temos, né? E aí nós estamos recebendo algo assim maravilhoso, extraordinário. Nós temos o prazer de escrever a Bíblia manuscrita. Pastor João Batista trouxe 40 formandos do nível básico, especialista e mestre. Segundo ele, alunos aplicados e que não faltam o culto da família com a Escola Dominical. Do bairro Maracangalha, mais 24 mestres estão firmes no compromisso de copiar a Bíblia. Para a gente é muito gratificante estar participando hoje aqui desse congresso da Escola Bíblica Dominical. A família Pantoja veio completa para o congresso, que seguiu com testemunhos dos autores, lançamento da revista Ruth e Esther e a formatura dos alunos do Seminário Teológico da Assembleia de Deus. E o desafio de escrever em apenas 40 minutos todo o Novo Testamento. Impossível? Não aqui. Cada participante recebeu logo na chegada o livro, capítulo e versículo que deveria copiar. De joelhos, na cadeira, em cima da bolsa, com a Bíblia ou com o aplicativo da Bíblia no celular. Todos participaram. Miguel, de apenas 10 anos, foi um deles. E super feliz, porque ele já entende que esse é um registro e uma experiência única. Gosto muito de ler a Bíblia. Sempre leio e faço meu devocional de manhã. Eu me sinto muito feliz, né, por estar participando desse projeto da igreja, porque é uma coisa que a gente vai deixar para os futuros, para as futuras crianças. Com o desafio cumprido, foram copiados 7.957 versículos dos 260 capítulos dos 27 livros do Novo Testamento, pelas mãos de 800 assembleianos e dividida em dois exemplares. A Bíblia foi entregue em tempo recorde. Aquilo que parecia impossível está aqui nas nossas mãos. Em 40 minutos, todos que estão aqui no Congresso da Escola Bíblica Dominical copiaram todo o Novo Testamento. Parabéns, Igreja de Belém, Assembleia de Deus de Belém. Deus seja louvado. É a festa da Bíblia, festa da fé, festa da firmeza cristã. Só Deus, só a Bíblia, só Jesus, só a graça. Deus abençoe vocês. E para completar essa celebração, a formatura, com capelos para o ar. No domingo, nos mais de 530 templos da Assembleia de Deus em Belém, a formatura seguiu. Os alunos fizeram seu juramento de compromisso, utilizando os propósitos pessoais. abençoe vocês. E aí E aí E aí E aí Amém.